Esse é o Win600, um console portátil da Umbernic capaz de rodar Windows e SteamOS. E como vocês conseguem ver nesse vídeo, ele tá rodando jogos AAA muito bem. A resolução parece estar boa, o FPS parece estar muito bom, e eu não vi lag ou travada em momento algum. Aqui no canal a gente tem falado bastante sobre o IYNLOKI e o IANLWARE, dois PCs portáteis que estão competindo aí no momento, mas a gente não tem imagem deles ainda em ação. Enquanto o Win600, Umbernic já postou alguns vídeos, tô deixando o canal deles aqui na descrição. Será que o Win600 é bom demais pra ser verdade? É isso que eu quero analisar com vocês, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz ao saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Há uns meses a gente já tá cobrindo o Win600, inclusive o nosso canal é o primeiro a ter descoberto o nome dele. Usando uma ferramenta pra aumentar a resolução da imagem, a gente conseguiu dar zoom e enxergar escrito Win600 ali atrás. E daí que começou a minha parceria com o Umbernic. Nessa época a gente conversou e eles começaram a enviar alguns consoles aqui pra casa. Eles já enviaram o RG503, tá a caminho aqui de casa o RG552. Em breve eles também vão enviar o RG353P e em seguida o Win600. Eu ainda não sei a data de lançamento do Win600, mas eles têm postado bastante vídeos sobre ele. E esse último vídeo me deixou com a pulga atrás da orelha. Como que ele tá performando tão bem assim? O Win600 tá rodando Resident Evil 3 Remake, Resident Evil Revelations e Tomb Raider 9. Nessa performance, sem diminuir o FPS. E tá um FPS bom, no mínimo 30. A resolução tá boa também, tá tudo rodando bem demais pra ser verdade. Algumas pessoas na comunidade desconfiam que eles estão usando Moonlight. Ou alguma ferramenta de streaming semelhante. O tipo de aplicativo que permite você rodar um jogo no seu computador, mas transmitir a imagem pro seu console portátil. E ao mesmo tempo usar o Gamepad do seu console portátil. Assim o processamento do jogo fica todo dentro do computador e o seu console só streama. De fato, pode ser porque eles não mostraram abrindo ou fechando o jogo. E isso pode significar que eles estão somente streamando. E se esse for o caso, é um jogo bem baixo da Umbernic. Ali nos comentários do vídeo deles, todo mundo tá acreditando, tá botando fé. Eu comentei ali também que tá inacreditável. Deixa ali o like no meu comentário, se você concorda. E eu mal posso esperar pra fazer esses testes. Como eu disse antes, eles já prometeram que vão enviar esse console aqui pra casa. E ele é especial porque vai ser vendido no AliExpress. Então tem muita mais facilidade de acesso pra muitos brasileiros. Eles dividem em 6 vezes, ou em 12 com juros bem baixos. Entrega de 10 a 30 dias. Muitas vezes compra do AliExpress e nem paga taxa. Tudo isso é muito diferente dos competidores dele. O AYN, Loki e o Ayanel. Os dois você paga agora pra receber daqui a 4, 5, 6, 8 meses. Enquanto o Win600, no momento que ele for lançado, você pagou. Eles vão enviar em poucos dias e você já recebe. Pelo menos é assim que a Umbernic costuma trabalhar. 2022 é o ano dos PCs portáteis. O Win600 é só o primeiro deles que vai ser bem acessível ao público brasileiro. O preço dele é estimado a ser entre 250 dólares até 350. Mas pode ser ainda mais. A Umbernic é um pouco famosa por cobrar um pouco mais caro do que deveria. Eu acho que a minha pergunta hoje é... Você tá de olho em algum PC portátil? É o AYN, Loki, que a gente comprou em live uns dias atrás? É o Ayanel? É o Win600? É o Steam Deck? Eu acho que uma coisa que tem em comum em todos eles é que vai rodar SteamOS. E a gente vai poder jogar oficialmente os jogos da Steam ali dentro de portáteis. Todas essas opções já existem agora e imagina daqui a um ano. A gente vai ter muitos consoles com essa possibilidade. Quem sabe até o smartphone Windows ou Linux não esteja aí na esquina já pra acontecer. Essas imagens do Win600 me parecem boas demais pra ser verdade, mas se elas são reais e ele não tá só streamando o jogo, ele tá de fato rodando o jogo dentro do aparelho, o futuro é impressionante. Essas tecnologias tão sempre superando minhas expectativas. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini como sempre. Eu volto no instante.